Olá, meninas, meninos, bom dia! Hoje a gente vai para mais um passo a passo de um lindo laço. Eu peguei o modelo desse laço no canal da Fernanda Joaquina Hipólito, né? O canal dela tem muitos laços lindos, certo? E como tudo que é bonito, a gente tem que, né, copiar. Além de copiar, ainda tem que incrementar, né, dar aquele toque da gente, né? Então, hoje eu vou trazer o passo a passo desse laço. Esse aqui é o laço Formosura Plus... Não, não é o laço Formosura, é o laço Formoso Plus. O nome desse laço aqui é o laço Formoso, que foi criado pela Iris Lima, né? E todo mundo copiou. Então, a Fernanda Joaquina, né, copiou e incrementou, dando esse toque final aqui, né, por cima. E ele ficou o laço Formoso Plus, porque... Por que Plus? Porque você... Ele é um laço que você pode, através dele, você criar vários outros modelos, né? Então, é por isso que se dá o nome de laço Formoso Plus. Ok, gente? Então, bora lá pro passo a passo. Eu fiz também esse outro mais colorido, ó, também. Bem alegre, que a criançada gosta de cores vivas, né? Então, gente, bora lá. E esse eu vou fazer com esse apliquezinho da galinha pintadinha. Então, já sabe que vai ser bem colorido, né? Bem colorido. E eu vou fazer algumas partes, vou dando uma pausa, né? Que é pra o vídeo não ficar muito longo. E você já caiu de paraquedas aqui nesse canal, por favor, se inscreva. Deixe seu comentário, ok? Compartilhe. E bora lá. A gente vai precisar de quatro pedaços de... Vou medir aqui na metragem estrangeira, depois eu meço aqui na nossa, ó. A gente vai precisar de quatro pedaços... De cabeça pra baixo, né, gente? Que eu sou canhota. Quatro pedaços com 32 centímetros. Agora, vamos aqui na nossa. Trinta e dois. Certo? Foca, minha filha. Trinta e dois centímetros. A fita é a número nove. De quatro centímetros de largura. E é... Trinta e oito milímetros, certo? E... Um pedacinho de fita da fita número dois, pro acabamento. Um biquinho de pato de seis. Esse meu aqui é de sete. Sete... Gente, eu tô indo muito pra ali. Esse bico de pato, ele é de sete centímetros. Já tá aqui encapado. É... Para a base. Eu vou tá usando dois pedaços com trinta... E nove centímetros, certo? E eu vou fazer ele desse jeito. Ó. Cortei no meio e coloquei um pedaço de um lado. E o outro pedaço eu coloquei de outro. Porque quando eu for fazer, eu quero que ele dê esse... 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 É... Essa tonalidade, assim. Fique vermelho e o azul. Então, você faz isso. Corta. Prega um pedaço de um lado e um pedaço de outro. E... Isqueiro. Olha, os isqueiros tão até combinando aqui. Ô, gente. Ó, vermelho e amarelo. Aí, você precisa de cola quente, é... De linha e agulha, bico de pato, ou o que você tiver aí pra fazer, tá bom? O que importa é fazer. Então, bora lá. Você pode tá enfeitando, né? Colocando aqui esses brilhozinhos aqui. Eu vou tá usando essa manta de... Ela tem uns cristalzinhos e tem umas pérolas. Ou você pode deixar sem nada. Eu vou colocar porque, como lá no canal dela, ela colocou. Então, é... Esse laço aqui, ele vai ser... Do jeitinho que tava lá, certo? Decoradinho do jeitinho que tava lá. Então, eu não tenho as coisas que ela tem. Então, eu vou usar o que eu tenho, tá bom? Vou começar pela base. Você pode fazer a mão livre, né? Fazer aqui o seu... Seu catavento à mão livre. Ou você pode tá usando aqui... Um gabarito. Esse gabarito, ele tem... Ele tem 11 centímetros. É um gabarito de papelão, gente. Quando a gente não tem... Cão, a gente caça como gato, ó. Ele é de 11 centímetros, tá bom? Opa! Então, bora lá. Eu vou centralizar o meio da minha fita aqui, ó. Porque assim, eu vou ter a noção de... Tanto de um lado, quanto do outro. Aí, eu venho aqui com... Alguma coisa, né? E seguro. Esse aqui, eu já trago aqui, ó. Ele vai ficar aqui... É... Certinho. Pronto. Ele tá aqui. Isso aqui é uma base catavento. Tanto de um lado, quanto do outro. Eu tenho a mesma medida. Por isso que eu fiz... Assim. Tá bom? Aí, agora a gente vai para o alinhado. Vou dar pause pra poder alinhavar. E volto. Pronto, ó. Ficou assim. Aí, agora a gente só puxa. Ó, e faz o franzinho. É, já vai aqui arrumando a fita aqui. Aí, franzinho. Dá essas voltinhas aqui, ó. Finaliza aqui. Com um nozinho. E corta a sua linha. Aí, agora você dá uma puxadinha assim, ó. E ela fica toda arrumadinha. Então, de um lado eu vou ter uma parte azul. Do outro lado eu vou ter uma parte vermelha. Certo? Então, minha base está pronta aqui. E vamos para o laço. Dando um nozinho aqui na linha. É, o laço você vai... Você vai medir. A minha já está toda marcadinha aqui, certo? Mas aí, você vai fazer o seguinte. Você vai medir. 11 centímetros. Gente, eu sou canhota, meu Deus do céu. Eu penso que eu estou fazendo só para mim. Ó, você vai medir 11 centímetros e meio, ó. 11 centímetros e meio. Vai colocar um alfinete. Na outra ponta, ó. Você colocou o alfinete desse lado. Do outro lado, você vai medir a mesma medida. 11 centímetros e meio. Certo? 11 centímetros e meio. E vai colocar um alfinete. Ou seja... Desse lado da fita tem 11 centímetros e meio. Desse outro lado, 11 centímetros e meio. Um alfinete com uma ponta para a minha direção. E a outra ponta para o outro lado. Certo? Do mesmo jeito, você vai fazer com a outra, ó. Um alfinete para a minha direção. A cabecinha. E o outro para o outro lado. Ou seja... Vai ficar... Deixa eu ver aqui. Ele vai ficar desse jeito. Certo? Aí, você vai pegar... Essa fita aqui. Vai vir para cá, ó. E você pode colocar nessa posição também. Pronto. Porque aí, ó. Vou trazer aqui. Aí, você vai pegar essa ponta e vai trazer assim, ó. Essas duas cabecinhas aqui, elas vão se encontrar aqui, ó. Certo? A fita tá reta. O espaço é pequeno. Então, não tem como eu mostrar uma visão geral. Então, você vai trazer, ó. Esse alfinete, para esse alfinete, ó. Trouxe aqui. Ele ficou assim. É só botar aqui uma coisinha aqui para segurar. Para você ver como é que ele vai ficar. Do mesmo jeito, eu vou estar trazendo essa daqui, ó. Certo? Cabeçinha com cabecinha, né? Só virando aqui. Ó. Essa aqui... Esse daqui... Era para eu ter colocado o alfinete para esse lado. E o outro para esse lado. Só que, como eu coloquei os alfinetes tudo com a mesma posição... Esse daqui, em vez de eu colocar a cabecinha, eu vou colocar esse aqui. Só recapitulando para que ele fique com as duas. A diferença aqui foi só a posição dos alfinetes. Mas, eu vou tirar aqui para você não se atrapalhar, tá bom? Pronto. Vou botar assim. Em vez dele estar se encontrando as cabecinhas, eles vão estar se encontrando as pontas, tá bom? Então, para você não se atrapalhar e achar que tem que ficar a cabeça do alfinete sempre, sempre as cabecinhas. E não é necessário, ó. Tá vendo? Não necessariamente tem que ficar as cabecinhas... Pode ficar as pontinhas, tá bom? Aí, agora a gente tem aqui... É... As duas partes amarelas para o meio e as duas partes vermelhas, né? Abrindo... Né? Para as laterais, tá bom? Então, eu esqueci também, gente, que a gente vai precisar de dois pedacinhos de 15 centímetros, tá certo? 15 centímetros para fazer essa parte aqui, ó. Certo? Para fazer essa parte aqui do laço. Então, são dois pedacinhos de 15 centímetros, tá bom? Eu esqueci de falar que é tanto detalhe no laço que você tem que ficar atenta para que você possa passar todos os detalhes. Então, ficou assim, ó. Aí, eu vou vir aqui. Essa parte da fita que tá por cima, ela vai vir por baixo, ó. Ela vai vir por baixo, centrando... É... Gente, eu fico toda atrapalhada, porque eu tenho que mostrar para vocês de uma maneira que vocês vejam que vocês não são esquerda, né? Que eu é que sou esquerda. Então, ó. Essa parte aqui, ela tem que ficar no meio dessa fita, ok? Vou tirar esse aqui. Vou tirar esse alfinete. Ó. Ele ficou desse jeito. Então, essa parte aqui que tá por cima, eu vou tirar também o alfinete. E vou passar ela por baixo, ó. Também ela vem pra cá, ó. Centraliza tudo aqui ao meio, ó. Certo? Você vai... Tá espetando aqui o meu alfinete, né? Pra segurar. Pronto. Ficou assim. O outro lado, do mesmo jeitinho. Essa parte que tá por cima... Essa parte que tá por cima, ela vai por baixo. Sempre a que tá por cima, ela vai pra baixo. E você centraliza nesse formato aqui. Ela não vai ficar 100% no meio, mas tenta centralizar o máximo que você puder, tá bom? Vou tirar esse alfinete. E vou passar essa outra por baixo. Tiro aqui. Tiro também esse outro alfinete. E agora, eu vou centralizar as partes. Pronto. Fazemos de conta que está todas na mesma... Aí, aqui você... Você prende. Ou você bota um alfinete, ou você pode tá botando um biquinho de pata, tá bom? Pronto. Duas partes iguais. Agora, a situação mudou, porque o vermelho foi pra dentro, né? Muito bem. Agora, o que é que a gente vai fazer? Essa parte que tá por cima, ela vai pra baixo. Ela vem pra baixo. Vou prender aqui. Essa parte que tá por baixo, ela vem por cima. Eu vou logo dar aqui um pontinho aqui, pra ficar logo aqui seguro, né? Você pode tá fazendo assim também, ó. Você já vem aqui e prende tudinho aqui, ó. Você não correr mais o risco dela e se soltar, né? Pronto. Depois, você faz todo o alinhado. Mas, vamos prender primeiro aqui, né? Pra você ter segurança. Eu seguro aqui e eu levo de boa, mas como... Tem gente que tem um pouco de dificuldade. Prontinho. Agora, eu posso tirar isso aqui, ó. Ficou firme. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tento explicar da melhor forma possível, pra que vocês possam pegar os detalhes, ó. Essa parte aqui tá por cima, ó. Tá vendo? Ela tá por cima dessa, então, ela vai pra baixo. A parte que tava por cima, ela vem aqui, ó. Tira aqui esse alfinete. E você vai aqui prender todas as fitas. Eu gosto de prender, porque aí eu posso movimentar a minha... Minha fita do jeito que eu quiser aqui, que ela não vai mais soltar. Então, dando continuidade aqui, gente. Que o vídeo deu uma parada aqui. Falta de espaço. Eu tive que apagar aqui algumas coisas, certo? Então, voltando aqui, onde eu tinha parado, né? Tava dando os pontinhos aqui. E vou dar o meu nozinho aqui. Hoje aqui, Fortaleza, hoje está chovendo, gente. Tô gravando esse vídeo agora pela manhã. E tá chovendo bastante. Pronto, ó. Tenho aqui duas partes. Né? Aí, agora, é... Complicado aqui o negócio. Mas, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, a gente vai vir com essa parte de 15 centímetros, certo? Você vai marcar aqui ao meio. Pronto. Você marcou ao meio. Você vai vir aqui atrás, ó. Você vai centralizar essa marcaçãozinha aqui, mesmo aqui ao meio, ó. Mesmo ao meio. Prendeu. Aí, você vai pegar ela nessa posição, ó. Você vai dobrar ela assim. Ó. Dobrou assim. Sempre pra lá, ó. Ó. Dobrou pra baixo, ó. Mais uma vez. Ó. Aí, você... Traz aqui pra cima, certo? Vai ajeitando aqui. Aqui, você vai deixar um espaço, mais ou menos, de um centímetro, certo? Vou tirar aqui. Você vai deixar aqui um espaço de um centímetro. Tá vendo, ó? Ficou assim. Mesmo jeitinho, você vai fazer aqui desse outro lado. Vai colocar aqui ao meio, ó. Centraliza aqui ao meio. Prende. Aí, agora, você vai fazer pra esse lado, né? Dobrou pra baixo. Dobrou pra baixo. E... Traz pra frente. Espaço de um centímetro. Ó. E você prende tudo. Agora, eu tenho as duas partes... Iguais. Eu vou dar uma pausezinha pra eu fazer o alinhavo, porque o vídeo vai ficar muito grande. Pronto, meninas. Eu terminei o laço. Porque o que eu fiz aqui foi só o alinhavo. E... Preguei os brilhozinhos, né? E coloquei o aplique. Então, é... O que era mais importante eram as medidas e como você poderia estar fazendo o laço. Então, esse aqui, eu coloquei a bonequinha. Aqui, eu coloquei a manta de strass e coloquei um pouco a mais de brilho. Esse daqui, como já tinha a bonequinha, eu tentei colocar o mínimo possível pra não ficar muito chamativo. Então, o passo a passo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E vocês podem estar brincando aí com as cores. Ou fazendo só de uma cor só, né? Então, fica aí a dica. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.